Caiu, foi levado para o hospital. Tinha 91 anos, chegou ao São Francisco Xavier às 19h05. A triagem, que determina quanto tempo deve demorar a ser visto por um médico, foi feita às 19h17. Foi considerado um caso muito urgente. Com pulseira laranja, deveria ter tido direito à primeira observação médica no máximo em 10 minutos. Passou uma hora até ser visto por um médico. Fez alguns exames, ficou na urgência à espera e iria ser reobservado. Tinha de fazer mais exames, análises clínicas. Quando ia ser feita a colheita de sangue, os enfermeiros aperceberam-se. O doente estava em paragem cardiorrespiratória. A morte foi declarada às 22h20. É mais uma morte na urgência. Esta no Hospital São Francisco Xavier aconteceu esta segunda-feira à noite. Até agora, os responsáveis pela Unidade de Lisboa não fizeram declarações à comunicação social. Mas horas antes, a propósito de uma investigação sobre as mortes nas urgências, a IRTP pediu um esclarecimento a este mesmo hospital. Às 17h58, o Gabinete de Comunicação do São Francisco Xavier informava. A situação no Serviço de Urgência Geral do Hospital de São Francisco Xavier tem estado controlada, sem longos tempos de espera. Uma normalidade contrariada por vários utentes. Lá dentro, espera-se muito para além dos tempos determinados pelas regras da saúde pública. Cá fora, entende-se e teme-se. Há quem prefira não ir ao hospital com medo de lá ficar. Tenho uma gripe muito grande, muito grande. E tive para chamar os 112, mas eu vou pagar 50 euros para os 112. Depois chego lá, põe-me lá para um canto por causa da gripe e ainda me deixam lá morrer. Então, olha, deixa-me cá estar aqui em casa. O atendimento não tem razão. Depois a continuidade é que às vezes é mais complicada. Porque há cortes grandes, não é? Que a gente sabe nos orçamentos. Em menos de um mês, morreram oito pessoas nas urgências hospitalares públicas à espera de atendimento médico.